Terceiro distrito policial, a cidade Etimon, o estado é o Maranhão e atenção, nesse momento chega aqui no distrito duas senhoras e elas estão com medo, estão apavoradas e dizem, estou em conversa contigo, mas não mostra o nosso rosto não, é que elas acabam de ser assaltadas, elas tem inclusive a placa do veículo em que elas foram assaltadas, claro que elas não vão dizer, minha amiga, vocês viram a morte de pé. Com certeza, ele me abordou, eu estava sentada, levei o maior susto e ele me abordou, falou assim, se você não me der o celular eu te mato, eu vou puxar o revólver e vou matar as duas. Você chegou ainda a ver a arma dele? Cheguei a ver a arma dele, estava do meu lado, ele ficou, encostou do meu lado esquerdo e falou, passa o celular senão você morre, aí a minha irmã ficou apavorada, já foi logo passando e eu fui entregando o celular também. A minha sorte que eu não reagi, não fiz nada, já entreguei imediatamente, porque senão eu não estava aqui contando a história, eu estava morta e a minha família, eu moro em São Paulo, vim aqui passear e vou com uma reputação dessa, não dá gente. E lá está tendo bastante assalto todo dia. Novo tempo, está um inferno. Quando acabaram de levar tudo nosso, aí eles ficaram andando dentro do conjunto ainda, permaneceram lá, entrando e saindo rua que eu vi. A pergunta é, vocês anotaram o número da placa? Anotei, anotei o número da placa e saí correndo no meio da avenida e vi eles entrarem nas outras avenidas, entrando e saindo. Então está aí, as duas estão agora aqui, vamos conversar com o delegado Michel Sampaio, pode ir, a gente não vai mostrar o rosto de vocês assim como vocês pediram. Está aí as duas, duas irmãs que perderam para os bandidos, os pertences. A história dessas duas mulheres, que são irmãs, uma vem de São Paulo fazer uma visita e é assaltada na porta de casa. Na lente, então na tela da TV Antena. Dez. Paixão. Paixão. Paixão.